Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas peles não puderem aguentar Na janela do meu quarto Uma imagem, um vida bandida que me traz tristeza Tirou de mim toda a beleza Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtir o samba junto com o meu ovo Você não sabe como eu acho bom É isso aí galera, essas músicas aí estão na minha nova apostila 70 músicas cifradas aí na partitura Músicas facinhas, simplificadas pra você tá tocando aí Não é difícil você ler a partitura lá Que é uma partitura cifrada Não é através de solo Você vai poder encadernar e criar uma pasta desse jeito aqui, beleza? É só você comprar por R$40 Que eu vou estar te mandando 70 músicas fáceis aí Saudosa, maluco, esperanças perdidas aí Serve pra cavaquinho, violão, banjo, ukulele Tanto faz Se você comprar agora, fazer o depósito agora Você vai concorrer a um cavaquinho, caixa de nove Emerson Brasa Meu banco é Banco Itaú Agência 0077 Conta corrente 19235 Dígito 9 Emerson de Oliveira, beleza? Então vai, já corra Já compra a sua apostila Com 70 músicas fáceis aí, beleza? Banco Itaú Agência 0077 Conta corrente 19235 Dígito 9 Tô aguardando aí Vale a pena, hein? Vale a pena Valeu, valeu Vem, valeu Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.